Filha da Mãe Amor Siú Traição Crima Penso em si ao acudar Você deve andar no ar Amor podia lhe chamar O ar é bom para amar Vamos já planear A respeitiva de traição Ele é tudo tão simples como tem Te fazias morrer Agora é mais complicado Os homens já não me fazem rir Ele pensa que a mulher o ama Mas tudo o que ela quer é matá-lo E há segredos que ficariam melhor secretos Eles não sabem se querem fugir Se querem ficar Outro tudo o que quer é uma canção Dá Dá Isso não é maneira de pedir ao lado Dá Não é maneira de pedir a caralho É fuleiro filho Eu sou um ser humano Eu sou um ser humano Tá bem, tá bem, tá bem, caralho Saiu-se com a caixete, meu ser humano O erro é deles Isso é falta de prática de quem está fazendo cinema E há alguém traído que não vai perdoar Vou levá-la para o mar Para o mar Para o mar Esconde ela? Onde? Preciso de falar com ela E agora já não há Deixe-me falar com ela Não há nenhuma solução Não há nenhuma solução Não há nenhuma solução Não há nenhuma solução Vou elev entre os meus braços Na minha mão da minha mão Eu vou elev entre os meus braços Não há nenhuma solução Presa pelo coração E agora sim Filha da mãe Tudo o que você sempre quis ver E nunca ninguém lhe vai mostrar Não há nenhuma solução 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 Obrigado.